Música 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 Bora Samoy Música Música Aquele jeito hein Samoy Música 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 Sente a luta primeiro Samoy Sente a luta Música Atenção no joelho Atenção nas pernas Samoy Atenção nas pernas, bate o quadril, bate o quadril Não deixa ele carregar com a bem invertido Não aceita Música Vai De novo Deixa o quadril dele alto Tem que deixar o quadril dele alto Faz o quadril dele subir Isso, traz, 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 traz Isso, vai Acabou, tem que sair o quadril logo Pisa na panturrilha da parte esquerda Não deixa ele subir Segura a lapela do outro lado Segura a lapela do outro lado Música Por cima Samoy Por cima Sai desmanchando Samoy Tem que sair desmanchando Música Atenção nos domínios, hein? Música 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 Aê, baixinho, baixinho. Tira o shield, tira o shield dele. Piso pra esquerda. Atenção nesse pé dele é no bíceps, hein? Tira logo. Aê, a direita chega lá. Boa, isso aí, Sabor aí. Aê, muito bom o Sabor. Muito bom. Isso aí. Anda pra cá, não pra direita. Vai embora. Isso. Isso aí. Faz a cruzada aqui, faz a cruzada. Bate lá, bate. Atenção na batida, hein? Joelho bem fechado. Não aceita. Não aceita. Não aceita. Joelho, se ajeita logo, Sabor. Se ajeita logo. Padrinho pesado. Padrinho pesado. Padrinho pesado. Padrão pesado. Padrinho pesado. Está dentro de um ano perto. Escora essa banda logo. Escora essa banda. Vambora. Se ajeita. Paciência aí, paciência. Paciência. Sem desespero. Sem desespero. Sem desespero. Isso aí. Sem desespero, Sabor. Isso aí. Vai. Vai. Isso aí. Abre para a direita. Abre para a direita. Isso aí. Ajeita agora. Se ajeita, Sabor. Se ajeita, Sabor. Vai dançar na... Se arrumar. Tem que se arrumar. Não tem sentido para tirar um pé. Passe. Se arrumar. Tem muito tempo. Tem 5 minutos aí. Vem para esconder esse peito do pé aí, Sabor. Do direito. 5 minutos aí. 5 minutos. Sabor. Eu quero fazer contraste. Aí. Vambora. Ajusta. 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 Vai fechado. Não tem espaço. Vai, vai! Ó, dá pra subir agora! Isso, exato! Boa! Agora ó, tem que desmanchar essa boia, vamos lá! Desmanchar! Isso! Ó, joga um pouco direito pela frente! Não pode ter espaço pra esse pé esquerdo aí chegar! Muito bom! Três e meio, Sambora! Bora, nega! Vamos! Isso! Sem desespero! Lembra que eu quero mais justo agora, Sambora! Mais justo agora, Sambora! Aquele é lindo! Aquele não dá! Vem de longe, bicho! Bora! Eu deixei mais lá! Não é aquele que você tá comendo que você deixei! Aquele prato só do chão! Aquele sentido! Bora! Tá bem, Sambora! Tá ótimo, Sambora! Isso! É isso aí! Tá muito pouco! Muito pouco! Isso aí! Dois e cinquenta, Vitória! Aí ó! Mantenha a perna dele aí! Mantenha a perna dele aí! Viu que dá pra arrancar? Arranca! Tira, 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 tira! Tira! Isso! Agora desmancha! Vamos! 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 Atenção nesse dominão dele, hein! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Não para, Sambora! Não para de lutar, Sambora! Não para de lutar! Não para de lutar! Não para! Mostras no chão! Costras no chão! Não aceita, Sambora! Não aceita, Sambora! Sim! Não aceita, Sambora! Calma o Vitor! Calma o Vitor! Acha as costas no chão do lado, o braço tá por baixo da S. E aí, o que você fez? Não, 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 não. Bora, legal, vamos. Não pode parar de lutar, Saboy. Não para de lutar, vamos, vamos. Não para de lutar. Vamos, Saboy. Vamos legal, não para de lutar não, Saboy. Vamos, vamos, sai da frente lá. Joelho direito no chão. Joelho direito no chão. Joelho direito no chão e isso chega, Saboy. Justo, Saboy. Vamos chegar, Saboy. Pesados, pesados, pesados. Joelho direito no chão. Pesados, não. Bora, você vai chegar, você vai chegar. Não, é um minuto, Saboy. Põe esse joelho no chão. Isso, vai, vai. Pesadão, vamos. Vamos, vamos, vamos. Um minuto, Vitor. Vamos, Saboy. Chega direito na bola. Chega, 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 chega. Vamos. Pesa esse joelho, pese esse joelho. Não aceita o balanço. Pesa o joelho direito no chão. Pesa o joelho. Por favor. Pesa o joelho. Pesa o joelho. Parabéns. 40 segundos e eu tenho que chegar. 40 segundos e eu tenho que chegar. Vamos, Saboy. Não forra, Saboy. Pesa o joelho. Não aceita nada, Saboy. Não aceita nada. Não aceita nada. Vamos, vamos, vamos. Tira esse pé e sai de dentro dele. Tira a perna pra passar, Samuel! Tira a perna direita pra passar! Tira a perna direita, vamos! Vai, vamos! Tira a perna direita!